O cantor que eu vou chamar agora também tem origem simples no interior. Ele nasceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Seu pai foi artista de circo e ele também herdou essa veia cômica, pois não para de fazer piada. Esse cantor fez dupla com seu irmão Hudson por quase 30 anos. Agora segue a carreira solo. Aqui no Viola ele vai mostrar músicas caipiras que ele gosta muito. Ainda bem, que bom! Vamos lá, com vocês, Edson Catorinho. Platéia linda, hein? Primeiro lugar, muito obrigado pelo carinho de vocês. É muito bom estar aqui. Esse é um programa que todo artista quer passar por aqui. Porque esse programa tem tradição, tem verdade e tem boa música sertaneja. Do jeitinho que o Brasil inteiro gosta. Então, uma salva de aplausos para vocês. Vamos fazer um showzinho bem à vontade aqui? Tem direito até a pedidos, tá? Quem quiser pedir. Tá bom? Vamos nessa aqui. Fiz tanta homenagem ao interior Deu trabalhador de alma gentil Os versos que fiz, os colegas gravaram E se espalharam por esse Brasil E a saudade da minha terra Tornou-se um hino na paz do meu povo Porque quem deixou sua terra querida Embora alcançando sucesso na vida Não há quem não queira rever-la de novo É quase um mistério A vida da gente A luta da mente É quase que vão Aquilo que hoje se vê naufragado Talvez será nada em nosso amanhã E a saudade da minha terra Está em minha alma Em todo o meu ser No palco da vida Eu vou trabalhando Mas quando sentir as curtidas fechando É na minha terra Que eu quero morrer Dá palma da mão! Arriba, muchacho! Recordo com saudade Teus encantos, mercedita Perfumada Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci no campo Muito longe, numa tarde E hoje só fico saudade Desse amor que se desfez E assim nasceu O nosso querer Porque nos amam Com muita fé Mas eu não sei Porque essa flor Deixou-me dor Sobidão Ela se foi com outro amor E assim fez Compreender O que é querer O que é sofrer Por perder E deu meu coração O tempo foi passando E as campinas E as campinas Deixando E a saudade Só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado Excedida Essa lembrança Palpita Na minha triste canção E assim nasceu O nosso querer Com muita fé Mas eu não sei Porque essa flor Deixou-me dor Sobidão Ela se foi com outro amor E assim fez Compreender O que é querer O que é sofrer Por perder E deu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Obrigado Obrigado viu Bom Essa canção Que eu vou cantar agora Pra ser sincero Eu não sei Vocês tem que me ajudar Ah tá Vamos lá No recanto onde eu moro É uma linda passarela O carijó canta cedo Bem pertinho Da janela Eu levanto Quando bate O sininho Da cavela E lá vou Eu pro roçado Tenho Deus de sentinela Tem dias Que o meu almoço É um pouco Mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Eu tenho Um burrinho Preto Bom de arado E bom de sela Pro leitinho Pro leitinho Das crianças A barquinha Cinderela Galinha Da nu Terreiro Papagaio Tagarela Eu ando De qualquer jeito De botina Ou de chinela Se na vossa Fome Aperta Vou apertando A fivela Vai estar No meu ranchinho A mulher E os filhinhos Graças a Deus A Jesus Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego uns pico pra fora Deixo o cedo a cura dela E levo O meu viradinho É um fundinho De tigela É só farinha Com ovo Mas da gema Bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco E você E você Mais tarde O meu ranchinho A mulher E os filhinhos Tem o que? Tem o meu almoço Minha mulher É um doce Diz que eu sou O doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço É pra ela Não vestimos nada Em linho É na algodão E na franela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus da jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar do ranchinho Pra mulher E os filhinhos O franguinho Na panela Obrigado Muito obrigado O Acifrando Grande compositor Que lindo Você me pede na carta Que eu nunca mais Te procure pra sempre Te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas esquecer É roubagem É tempo perdido Bora cantar Ainda ontem Chorei De saudade Relendo a carta Sentindo O perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade O que a gente faz com essa dor? Para que esse amor Me mata O Senhor Vem em mim Que eu tô facendo Outra Eu acho engraçado, né? A pessoa larga pro carto Assim, não quer saber de nada Isso é uma tristeza A gente sofre, né? O dia inteiro Te odeio Te busco Te caço Mas no meu sonho De noite Te beijo Te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém roube Nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Bora cantar Ainda ontem Ainda ontem Chorei De saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Que mata O ciúme Nem Mato esse amor Muito obrigado Plateia linda, maravilhosa As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho minho Que um dia aqui deixei Nós somos as andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor E com a andorinha Eu parque sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão E o grito das mulheres Agora dos homens Tá fraco, né, os homens A plateia mais linda do Brasil Vai lá As andorinhas voltaram E eu também voltei E eu também voltei Pousar no velho minho Solta a voz Nós somos as andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor As vezes volta cansada Perida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor E com a andorinha E com a andorinha Eu parque sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Dançar sozinha Não faz verão Obrigado! Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Avisa o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Quero ouvir vocês Avisa o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Quantas meninas bonitas Eu vejo aqui do meu lado Essa noite ninguém dorme Todo mundo acordado Na hora da despedida Aí que a menina chora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Avisa o pessoal lá em casa Eu não posso, eu não quero ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Eu vou ficar por aqui Eu vou ficar por aqui Uma salva de palmas pra vocês Um dia de manhãzinha Ao percorrer a fazenda Ao percorrer a fazenda Encontrei com minha prenda Que passeava sozinha Eu disse a minha querida Não sabe o quanto te quero Eu sou um moço sincero Que seu amor solicita Quisera que Deus permita Eu sei seu amor primeiro Desde que te vi Que te quero Desde que te vi Que te adoro Desde que te vi Te venero Porque tu és Meu tesouro Porque te tenho Que te tenho Que te tenho Que te tenho Que te adorar Porque te tenho Que te tenho Que te tenho Que te tenho Que os pais não queiram me ver Oh, Brasil! Não tenho muito dinheiro Pra construir nosso ninho Mas ter ação do carinho Do meu amor verdadeiro Por isso eu te quero Canto Mais que tudo Nessa vida Ainda juro Querida Que a te serei Sincero Saibas que muito Eu te quero É sobre o amor Primeiro Desde que te vi Que te quero Desde que te vi Que te adoro Desde que te vi Te venero Porque tu és Meu tesouro Porque te tenho Que te tenho Que te tenho Que te tenho Que te adorar Pois te tenho Que te tenho Que te tenho Que te quero Nem que seus Pós Não queiram Me ver Obrigado 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 a todos Obrigado a todos A presença Obrigado a Anisita Muita paz no coração de vocês Jesus abençoe vocês Grandemente Viva Edson Muito obrigada Todo mundo adorou A sua presença Tomara que não demore Muito pra vir de novo Né? Olha Eu também gostei muito E estamos chegando Ao fim de mais um Viola Minha Viola Na semana que vem Tem mais Vão com Deus Recordo Com Saudade Teus encantos Percedida Perfumada Flor bonita Me lembro Que uma vez A conheci No campo Muito longe Numa tarde E hoje só Ficou Saudade Desse amor Que se desvisa